Capítulo 14 Desfarrapado a Endinheirado Pergunta Como é que uma lei feita para auxiliar os negros pode auxiliar corporações? Resposta Quando ela é interpretada pela Suprema Corte Durante 50 anos, a Suprema Corte deu às corporações dos Estados Unidos Uma imunidade especial, liberdade de regulamento Que as corporações de nenhum outro grande país capitalista desfrutavam Era ótimo para os grandes negociantes Mas não tão bom para o povo da nação A liberdade de regulamento era dada às corporações Segundo aquele velho truque mágico de tirar coisas de dentro de uma cartola Vejam bem O Congresso, depois da Guerra Civil Queria ter certeza de que os negros libertados ficariam realmente livres E com todos os privilégios da cidadania Por isso propôs três emendas à Constituição Que foram ratificadas no devido tempo por três quartos dos Estados Qualquer livro de história dos Estados Unidos para crianças Traz um resumo dessas emendas assim A emenda número 13 Abolia para sempre a escravidão nos Estados Unidos A emenda número 14 Tornava o negro cidadão dos Estados Unidos Igual, perante a lei, a qualquer outro cidadão A emenda número 15 Dava ao negro o direito de votar Isto parece estar muito longe de dizer Que as corporações tinham a liberdade de regulamento E na verdade As emendas números 13 e 15 Estavam mesmo Mas a emenda número 14 Não estava Pelo menos assim pensavam os tribunais A redação do artigo primeiro Dessa famosa emenda Era a seguinte Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos E sujeitas à sua jurisdição São cidadãos dos Estados Unidos E do Estado onde residem Nenhum Estado elaborará Ou fará vigorar Lei alguma Que reduza os privilégios Ou imunidades Dos cidadãos dos Estados Unidos E nenhum Estado Poderá privar qualquer pessoa De sua vida Liberdade Ou propriedade Sem que haja processo legal Nem poderá negar A qualquer pessoa Dentro de sua jurisdição A proteção Igual das leis Grifei a seguinte parte E nenhum Estado Poderá privar Qualquer pessoa De sua vida Liberdade Ou propriedade Sem que haja processo legal Ainda assim Parece estar tudo Muito longe Da liberdade De regulamento Leiamos isso de novo Todas as pessoas Nascidas Ou naturalizadas Nos Estados Unidos E sujeitas À sua jurisdição São cidadãos Dos Estados Unidos E do Estado Onde residem Nenhum Estado Elaborará Ou fará Vigorar Lei alguma Que reduza Os privilégios Ou imunidades Dos cidadãos Dos Estados Unidos E nenhum Estado Poderá privar Qualquer pessoa De sua vida Liberdade Ou propriedade Sem que haja Processo legal Nem poderá Negar A qualquer pessoa Dentro de sua Jurisdição A proteção Igual das leis Ainda assim Parece estar tudo Muito longe Da liberdade De regulamento Das corporações Não é mesmo? Você acreditaria Que seguindo a cláusula Do processo legal Da emenda Número 14 Seria impossível A qualquer cidadão De qualquer Estado Dos Estados Unidos Pelos seus representantes Legalmente eleitos Aprovar uma lei Que regulamentasse As horas de trabalho Em seu Estado Ou uma lei Que fixasse Salários mínimos Ou uma lei Que protegesse Os trabalhadores De profissões Perigosas Ou uma lei Que dava As comissões De utilidade Pública Do Estado O poder De reduzir As taxas De eletricidade E gás Ou uma lei De modo geral Que protegesse A saúde E segurança Dos cidadãos Do Estado Foi isso Exatamente O que aconteceu Segundo a emenda Número 14 A Suprema Corte Declarou Nulas Mais de 130 Leis Estaduais Como se pode Fazer isso? Se a gente Trocar a palavra Corporação Pela palavra Pessoa Na cláusula De processo legal Encontrará A chave Da charada Foi isso Que a Suprema Corte Fez Depois de 1886 Sempre que Qualquer governo Estadual Tentando aprovar Qualquer lei Que beneficiasse Seus cidadãos Limitando De qualquer forma O poder Dos grandes Negociantes A Suprema Corte Vinha em socorro Da corporação Ou corporações Atingidas Pela lei Declarava Que a lei Era inconstitucional Porque privava A pessoa Isto é A corporação De vida Liberdade Ou propriedade Sem processo legal Com tais Interpretações A liberdade De negociar Nas corporações Foi assegurada Os estados Pouco podiam fazer Para limitar Seu poder Mais uma vez Os direitos Da propriedade Particular Tinham encontrado Um defensor A Suprema Corte Naturalmente A lei dava Proteção Contra leis Opressoras Estaduais As pessoas Reais Seres humanos Bem como As corporações Mas o ponto Importante É que Na maioria Desses casos Estaduais Decididos Pelos tribunais De acordo Com a emenda As corporações E não As pessoas É que pediam Proteção E a obtinham Mas nem sempre É claro À medida Que o tempo Passava Como o povo Clamasse Cada vez mais alto Por uma legislação Protetora A corte Uma vez ou outra Escutava E se contradizia Uma vez ou outra Deixava um estado Aprovar uma lei De bem-estar social Por exemplo Proibindo as mulheres De trabalhar Mais de 10 horas Diárias A despeito Do protesto De algumas corporações De que essa lei Interferia No direito Constitucional Das empregadas De trabalhar 12 a 15 horas Por dia Essas leis Estaduais Regulamentando A matéria Podiam continuar Mas nem sempre A emenda Número 14 Foi ratificada Em 1868 Mas somente Em 1886 Foi que uma corporação Se tornou uma pessoa Aos olhos dos tribunais Nos anos Que se seguiram Este princípio básico Que dava Uma proteção Maravilhosa E sui generis As corporações Foi definitivamente Adotado Aí em 1938 Pela primeira vez Foi seriamente Enfrentado Havia um caso Em discussão Do modo habitual Apelando-se Para a emenda Era possível O estado Da Califórnia Fixar a quantia Dos seguros pagos Por uma companhia De seguros De Connecticut Com licença Para operar Na Califórnia Foi emitido O parecer De costume A Califórnia Fixando a quantia Dos seguros Estaria privando A companhia De seguros De Connecticut De sua propriedade Sem processo legal Isso foi o que Oito juízes Disseram Mas um deles Emitiu Um parecer Diferente Extraordinário O juiz Black Em seu parecer Discordante Argumentou Que uma corporação Não era uma pessoa Na acepção Da emenda Número 14 Abre aspas Não creio Que a palavra Pessoa Empregada Na emenda Número 14 Inclua As corporações Creio Que esta corte Deveria agora Rejeitar As decisões Anteriores Que incluíam As corporações Na emenda Número 14 Podemos procurar Exaustivamente Nos arquivos Uma prova De que essa emenda Foi adotada Para beneficiar As corporações E não A encontraremos A história Da emenda Prova que Sua finalidade Segundo foi Anunciada Pelo povo Era de proteger Seres humanos Indefesos E fracos E não de retirar As corporações De modo algum Da área de controle Dos governos Estaduais Fecha aspas O futuro Iria decidir Se o ponto de vista Do juiz Black Iria ser o ponto de vista Da maioria No passado O ponto de vista Contrário Era o que Prevalecia E as corporações Estavam em franco Progresso A porcentagem De artigos Manufaturados Produzidos Pelas corporações Era de 66,7% Em 1899 87% Em 1919 E 94% Em 1929 No final De 1929 Havia umas 300 mil Corporações Não financeiras Nos Estados Unidos Havia as pequenas E as grandes Havia as gigantes Mais ou menos 200 delas Que representavam Uma classe a parte Quase todas Dessas 200 corporações Tinham um ativo De 100 milhões De dólares Cada uma Incluíam 442 Estradas De ferro 52 Organizações De utilidade Pública 106 Industriais 15 delas Tinham mais De 1 bilhão De dólares Cada Uma delas A companhia De telefone E telégrafo Com ativo De mais De 4 bilhões De dólares Controlava Mais dinheiro Do que os fundos Contidos Dentro das fronteiras De 21 Estados Do país Esses fatos E mais outros Também espantosos Estão mencionados Num livro De Berle E Means Intitulado A corporação Moderna E a propriedade Privada Os autores Contam que As 200 Corporações Dominantes Com exceção De 7 centésimos De 1% Controlavam Metade Do dinheiro De todas As corporações Dos Estados Unidos Aí estava A concentração Do poder De controle De um modo Vingativo Importância Relativa Das grandes Corporações Em 1º de janeiro De 1930 Ou cerca Dessa data Proporção Do dinheiro Incorporado Com exclusão De estabelecimentos Bancários Controlado Pelas 200 Corporações Principais 49,2% Proporção Do dinheiro De negócios Com exceção Dos estabelecimentos Bancários Controlado Pelas 200 Corporações Principais 38% Proporção Do dinheiro Nacional Controlado Pelas 200 Corporações Principais 22% Os parênteses Da tabela Acima Que diz Com exceção Dos estabelecimentos Bancários Simplesmente Servem Para distinguir As corporações Das grandes Casas Financiadoras Isso Não quer dizer Que os banqueiros Não tivessem Nada a ver Com as corporações Não financeiras Ao contrário Os bancos Tinham muito Que ver com elas À medida Que os negócios Prosperavam Havia Havia cada vez Mais necessidade De capital Os banqueiros Estavam em situação De obter O capital Necessário Para os negócios Em grande Escala Progressivamente Os bancos Foram ficando Com um papel Cada vez Mais importante Na expansão Das poderosas Corporações É claro Que faziam isso Com o dinheiro Do povo Havia uma fusão Dos estabelecimentos Bancários E da indústria Nessa concentração De controle Dos negócios Americanos Isso já Se fazia notar A algumas pessoas Nos Estados Unidos Na passagem Do século E observavam Também Já há mais De um quarto De século Que outro Fato Surpreendente Se dava Não somente Essas corporações Poderosas Tinham um controle Da maior parte Da indústria Como também Os diretores Das diferentes Corporações Eram Em muitos casos Os que constituíam Um pequeno grupo De homens Muito ricos Havia-se Estabelecido Uma espécie De diretoria Entrelaçada Os diretores Dos estabelecimentos Bancários Estradas de ferro Organizações De utilidade Pública Indústrias Manufatureiras E etc Estavam todos Ligados De um modo Ou de outro O que os Vasculhadores Da vida Pública Da época Cognominados Entre aspas Coletores De sujeiras Gritavam Ano após ano Foi comprovado No relatório Da comissão Pujo Da câmara De representantes Em 1912 Nesse relatório Ficou provado Que os sócios De JP Morgan E Coe E os diretores Do National City Bank E do Baker's First National Bank Controlados por Rockefeller Possuíam No total 341 diretorias De 112 De 112 Corporações Com um capital Total De 22 bilhões 245 milhões De dólares O fato mais assustador Já estava bem claro Sendo cada uma Dessas corporações Gigantescas Dona de sua especialidade E sendo atribuído A um pequeno grupo De homens O controle Dessas corporações Dentro em breve A maior parte Do dinheiro E do poder Do país Estaria Em suas mãos E de controlar O dinheiro Do país Para controlar O governo Do país Havia só um passo O Drew Wilson Em 1913 Quando o presidente Dos Estados Unidos Escreveu A situação É a seguinte Um número Relativamente Pequeno De pessoas Controla A matéria-prima Neste país Um número Relativamente Pequeno De pessoas Controla As fontes De energia hidráulica O mesmo Número Relativamente Pequeno De pessoas Controla As grandes Ferrovias Mediante Acordos Feitos Entre si Controlam Os preços O mesmo Grupo De homens Controla Os maiores Créditos Do país Os senhores Do governo Dos Estados Unidos São os capitalistas E os industriais Dos Estados Unidos Combinados Evidentemente Eles eram Mais senhores Do governo Que os plantadores Sulistas Em épocas Anteriores Porque podiam Fazer Panto a ilha De Cuba Aquilo Aquilo Que os sulistas Haviam tentado E não Haviam conseguido Antes Da guerra Civil Os senhores De escravos Tinham posto Seus olhos Cobiçosos Na terra Fértil De Cuba Onde o clima Era parecido Com o do sul Dos Estados Unidos Queriam juntá-la Aos Estados Unidos Como um estado Escravagista Os escritores Podem Em debater Onde 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 Cuba era uma das poucas possessões do hemisfério ocidental que ainda pertenciam à Espanha, país decadente. Em 1895, os cubanos se rebelaram contra o seu domínio e, na luta que se seguiu, foram incendiadas fazendas e fábricas, sendo alguns dos habitantes tratados de maneira cruel. O comércio americano com Cuba, de 100 milhões de dólares por ano, foi prejudicado. Uma parte dos 50 milhões de dólares em propriedades investidos pelos capitalistas americanos em Cuba foi destruída pelos que lutavam. Naturalmente, os capitalistas exigiam ação. O governo deveria interferir para salvar as propriedades de americanos. Ministros religiosos que pregavam sermões descrevendo as atrocidades cometidas pelos espanhóis arrancavam lágrimas aos olhos dos ouvintes. Os jornais, especialmente os da empresa Hearst, William Hand of Hearst, faziam apelos sensacionais para que houvesse uma guerra contra a Espanha. A febre da guerra contagiou o povo. Quando o navio de guerra americano, Maine, explodiu misteriosamente na Baía de Havana, embora não ficasse provado que algum espanhol tomara parte na explosão, os protestos aumentaram. Foram trocadas mensagens entre os dois governos. O ministro americano na Espanha discutiu a compra de Cuba pelos americanos. A Espanha recusou-se a vender, mas concordou com praticamente todas as exigências feitas, tentando manter a paz. O presidente McKinley, entretanto, não mencionou a oferta de paz da Espanha, e sim enviou uma mensagem ao Congresso pedindo poder para empregar o exército e a marinha a fim de impedir a luta entre a Espanha e Cuba. A 19 de abril de 1898, os Estados Unidos entraram em guerra com a Espanha. Em menos de quatro meses, a Espanha foi derrotada. O Tratado de Paz dizia que as ilhas espanholas de Porto Rico, Guam e as Filipinas deveriam ser doadas aos Estados Unidos. 20 milhões de dólares deveriam ser pagos à Espanha. Cuba deveria receber independência em determinadas circunstâncias. Cuba, daí em diante, tem seu governo próprio, mas os Estados Unidos, em diversas ocasiões, enviaram soldados para, entre aspas, proteger as vidas e as propriedades americanas. Em 1928, os engenhos de açúcar de propriedade de americanos, as plantações de fumo, as minas e as estradas de ferro de Cuba, valiam mais de um bilhão de dólares. Na realidade, Cuba pertencia aos americanos. Dizendo a americanos, parece que nos referimos ao povo dos Estados Unidos, mas naturalmente não é assim. Referimos-nos aos ricos capitalistas. Muitos americanos ficaram surpreendidos com a ideia de os Estados Unidos serem donos de outros países. A declaração de independência não declarava que o governo tira seu poder justo do consentimento dos governados? Então, que direito tinha alguém de fazer das Filipinas uma colônia quando o povo de lá queria ser independente? Aí estavam os Estados Unidos, que sempre tinham defendido a liberdade e que haviam sacudido o jugo da mãe pátria. E iriam se tornar também uma mãe pátria? Iria existir um império americano? Para algumas pessoas, a ideia era intragável. Para outras, parecia um passo aconselhável. Concordavam com o presidente McKinley, que havia ponderado seriamente toda a questão e havia chegado à seguinte conclusão sobre as colônias. Não nos restava mais nada a fazer se não tomá-las e educar os filipinos, fazendo-os melhores, civilizando-os e cristianizando-os. Havia os que pouco se importavam de fazê-los cristãos ou pagãos, mas que viam na anexação das colônias uma oportunidade de tornar os Estados Unidos uma nação grande e poderosa. Depois de 1898, a sorte estava lançada. Os Estados Unidos juntaram-se às outras nações caçadoras de colônias. Iriam se tornar um grande império mundial. Depois de 1865, os Estados Unidos se transformaram de nação agrícola em nação industrial. Já vimos que os recursos naturais não tinham iguais no mundo inteiro, com exceção, talvez, da Rússia. Entretanto, havia certas matérias-primas, muito importantes para os fabricantes americanos, que não existiam de modo algum no país, ou pelo menos não havia a quantidade suficiente. Borracha, seda, juta, estanho, níquel, nitrato, cortiça, manganês, tungstênio. Esses encabeçavam uma longa lista. No ramo de alimento, café, cacau, banana, açúcar, azeite de oliva, coco e outros, principalmente produtos tropicais. Todas essas coisas eram importadas e, para todas, havia mercado nos Estados Unidos. Os negociantes americanos queriam controlar as fontes desses recursos naturais se fosse possível. Daria dinheiro. Naturalmente, os homens de negócios americanos, como os de todo o mundo, se interessaram muito pelos países produtores de tal matéria-prima. As plantações de cana-de-açúcar do Haiti, as de banana da Nicarágua, as de borracha da Libéria, os poços de petróleo do México, as minas de nitrato do Chile, eram algumas apenas das riquezas que atraíam cada vez mais o interesse dos capitalistas. Queriam os americanos comprar a matéria-prima, mas queriam também vender os produtos manufaturados. O aumento de volume da produção das fábricas foi tremendo. A medida que iam sendo vendidas cada vez mais mercadorias, a medida que os lucros atingiam zonas astronômicas, os fabricantes aumentavam o tamanho e o equipamento de produção das suas fábricas para poder produzir mais ainda. Isso também acontecia com os outros países principais do mundo. Chegou o tempo em que os fabricantes estavam fabricando mais do que podiam vender, então tinham que procurar novos mercados que pudessem absorver o excesso de produção. Seus antigos fregueses não podiam comprar tudo o que produziam, portanto, era preciso achar fregueses novos. Automóveis americanos, máquinas de escrever, material elétrico, lâminas de barbear, filmes, banheiras, canetas tinteiro, para mencionar apenas alguns produtos de uma longa lista, eram embarcados para os mais afastados recantos do planeta. Estavam ajudando a americanizar o mundo. Não só os capitalistas americanos tinham excesso de produção, do qual tinham que se desfazer, mas também excesso de capital. Quando um país é novo, quando suas terras, minas e ferrovias estão começando a ser exploradas, os capitalistas de outras nações, procurando lucros maiores que os oferecidos em suas terras, investem dinheiro no progresso do país novo. Isso aconteceu na América, no começo de sua história. O capital inglês e, mais tarde, outros capitais europeus, eram enviados para construir estradas de ferro, fábricas, minas, ranchos de criação de gado, etc, etc. Depois de 1900, foi a vez dos Estados Unidos. O capital americano começou a penetrar em toda parte, em todas as direções, em terras próximas e em terras longínquas. Isso tinha começado principalmente antes da Primeira Guerra Mundial, em uma escala maior que nunca antes de terminar essa guerra. A Primeira Guerra Mundial marcou a ascendência dos Estados Unidos, como nação capitalista dominante. Em 1914, os anos de rivalidade imperialista resultaram num choque inevitável. As nações da Europa mergulharam na guerra. Precisavam roupas, alimentos, munições e dinheiro. Suas próprias indústrias não podiam satisfazer a essas exigências. As fábricas e as fazendas lutavam com falta de braços. Os homens lutavam na frente de batalha. Os Estados Unidos estavam prontos, dispostos e capazes de satisfazer os pedidos das forças em choque. E isso foi feito. As máquinas começaram a zumbir 24 horas por dia. Os arados começaram a cortar a terra mais rapidamente. Quando irromperam as hostilidades na Europa, naturalmente, ambos os lados contavam com simpatizantes nos Estados Unidos. Mas a maioria dos americanos queria ficar do lado de fora da guerra. Dois anos depois de começar a guerra, em 1916, o Woodrow Wilson foi reeleito presidente com o lema Ele nos manteve fora da guerra. Os americanos estavam dispostos a fornecer material e munições a pagamento para qualquer um dos lados. Mas logo descobriram que não podiam vender facilmente a ambas as partes. A Inglaterra era a rainha dos mares. Estabeleceu um bloqueio em volta dos portos alemães. E os artigos americanos, enviados para a Alemanha, tinham dificuldade em transpulo. Apenas uma pequena fração da produção das fábricas e fazendas era vendida aos poderes centrais. Por outro lado, um ano depois de iniciada a guerra, JP Morgan e Co., agente de compras dos aliados, estava enviando pedidos aos Estados Unidos, numa média de 10 milhões de dólares por dia. Isso era um bocado de dinheiro. Podia comprar uma porção de mercadorias que os Estados Unidos tinham para vender. Pelas compras dos primeiros meses da guerra, os aliados pagavam com ouro. Depois pagavam com o dinheiro recebido da venda de seus títulos americanos. Em seguida, os banqueiros americanos arranjaram créditos para eles. Então, só faltava um passo. Este passo foi tomado em agosto de 1915. Um ano antes, o governo americano tinha proibido os empréstimos diretos às nações em conflito. O secretário de Estado, Brian, tinha informado JP Morgan da posição do governo. Não há motivo pelo qual não possam ser feitos empréstimos aos governos de nações neutras. Mas no entender do nosso governo, os empréstimos de banqueiros americanos a qualquer nação estrangeira que esteja em guerra, não se coadunam com o verdadeiro espírito de neutralidade. Isso tanto era verdade em agosto de 1915, como havia sido em agosto de 1914. Mas durante esse período de 12 meses, os pedidos de fornecimento dos aliados às fábricas e fazendas americanas tinham trazido consigo um gosto de prosperidade que era bastante estimulante. Robert Lansing, um novo secretário de Estado, previniu o presidente de que estava em jogo um lance econômico se fosse cancelada a proibição de empréstimos. De 1º de dezembro de 1914 a 30 de junho de 1915, nossas exportações excederam as importações em quase 1 bilhão de dólares. No ano de 1915, o excesso será de aproximadamente 1 bilhão e meio de dólares. Podemos nos permitir que a declaração de nossa concepção do verdadeiro espírito de neutralidade, declaração feita nos primeiros dias de guerra, se interponha no caminho dos interesses nacionais que parecem estar seriamente ameaçados? Aparentemente, os americanos não podiam, entre aspas, se permitir fazer isso. Foi retirada a proibição sobre empréstimos aos países beligerantes. Os banqueiros se puseram em marcha a toda velocidade. Empréstimo, atrás de empréstimo, foi levantado nos Estados Unidos em benefício dos governos aliados. Dos bolsos dos americanos saía o dinheiro que entrava nos bolsos dos fabricantes e fazendeiros americanos em pagamento dos artigos comprados pelos aliados. Em 1917, as coisas pareciam pretas para os aliados. Na frente militar, a situação era desesperadora. Na frente financeira, a situação era desalentadora. Era impossível emprestar mais dos americanos. Estava-se à beira da ruína. Mas, a essa altura, as fortunas americanas estavam tão entrelaçadas às dos aliados que a ruína destas significaria a ruína dos americanos também. Se viesse a crise, por exemplo, o que aconteceria com o grande plano de expansão econômica, engrenado para receber os pedidos no tempo de guerra e para obter os lucros de guerra? O que aconteceria aos acionistas, portadores de ações dos governos aliados, que se viesse a crise, certamente ficariam falidos? Não podiam deixar que houvesse um colapso dos governos aliados. Mas como isso poderia ser evitado? Em 5 de março de 1917, Walter Heinz Page, o embaixador americano na Grã-Bretanha, anglófilo, forneceu a resposta num cabograma confidencial ao presidente. Talvez entrar na guerra seja o único meio de manter nossa posição comercial atualmente destacada e de evitar o pânico. Em 6 de abril de 1917, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra à Alemanha. O final da guerra surpreendeu as nações europeias fracas. Mas os Estados Unidos eram uma nação forte. A América se tornara a maior força política e financeira do mundo capitalista. Havia se transformado de país devedor em país que emprestava dinheiro. Era agora uma nação credora. O capital em excesso foi empregado em oportunidades de investimento em todos os recantos do planeta, em países novos ou antigos. O Canadá, vizinho do norte, fazia parte do Império Britânico. Entretanto, em 1925, o Sr. F. S. Chalmers calculou que os Estados Unidos possuem um terço de todas as indústrias do Canadá e um terço de todas as minas em produção. Possui a maior parte da região madeireira, que não pertence à coroa, e tem grandes interesses, além disso, nas fontes de energia hidráulica do Canadá, em extensões de terras e outras propriedades. Os investimentos britânicos no Canadá são, a grosso modo, 2 bilhões de dólares. Os dos Estados Unidos quase alcançam 2 bilhões e meio. Havia mais dinheiro americano que britânico em um domínio da Grã-Bretanha. Em 1930, o Departamento de Comércio Interno e Externo calculou que os investimentos americanos no Canadá deviam orçar por 3 bilhões e 942 milhões de dólares. Aí vão os dados em números redondos sobre investimentos particulares de americanos em todo o mundo em 1930. 3 bilhões e 942 milhões de dólares no Canadá 4 bilhões e 929 milhões de dólares na Europa 1 bilhão de dólares no México e América Central 3 bilhões e 42 milhões de dólares na América do Sul 1 bilhão e 233 milhões de dólares nas Índias Ocidentais 118 milhões de dólares na África 1 bilhão e 23 milhões de dólares na Ásia e 419 milhões na Oceania Quando outros países do mundo revidaram as altas tarifas dos Estados Unidos levantando barreiras de tarifas altas em seu próprio país os homens de negócios americanos começaram a localizar seus estabelecimentos dentro do próprio país Assim, em 1929 A companhia Woolworth tinha 130 lojas no Canadá 350 lojas na Grã-Bretanha 35 lojas na Alemanha e 8 em Cuba No mesmo ano existia um automóvel para cada 5 pessoas nos Estados Unidos Na Europa, com exceção da Rússia a média era de 1 para 83 Os capitalistas americanos viram nessa situação uma oportunidade para investir o excesso de capital que não devia ficar parado simplesmente por causa de barreiras tarifárias Assim, a GM, a General Motors aliou-se a companhia Aidan Opel que produzia quase a metade dos carros fabricados na Alemanha e a Ford instalou várias fábricas em alguns países da Europa Não fazia diferença que os operários empregados nessas fábricas de propriedade americana fossem europeus e não americanos O que importava era que os lucros eram enviados de volta para a América Os capitalistas, evidentemente, não conheciam fronteiras Estavam em toda parte Às vezes essa invasão do capital americano em um país era coisa pacífica Uma vez ou outra surgiam dificuldades sérias Muitas vezes atrás do capital iam os fuzileiros navais enviados, entre aspas para proteger as vidas e as propriedades americanas O Sr. Borá, senador de Iaida Rua protestou contra isso Entramos na Nicarágua em 1910, acredito eu Na minha opinião, nunca tivemos motivos suficientes para ir lá Entretanto, enviamos para lá Nossos fuzileiros navais Desembarcamos-los Tomamos posse do país Marchamos contra a sua capital Matamos mais ou menos 220 nicaraguenses E instalamos no governo a título de presidente nominal na Nicarágua Um funcionário ou empregado de uma corporação de Pittsburgh O relato do senador Borá parece incrível Mas esta era a técnica empregada em algumas das aventuras imperialistas americanas E isso era comprovado pela afirmação de um homem que tomou parte ativa nesse empreendimento em diversas ocasiões Há alguns anos atrás O major-general Smedley D. Butler Escreveu em linguagem pitoresca Seu trabalho de guardião dos interesses dos grandes negócios americanos em terras estrangeiras Passei 33 anos e 4 meses no serviço ativo como membro de nossa força militar mais ágil O corpo de fuzileiros Servi em todos os postos de segundo-tenente a major-general E durante esse período passei a maior parte do tempo como guarda-costas dos grandes negócios de Wall Street dos banqueiros Em resumo eu era um pirata a serviço do capitalismo Assim foi que ajudei a transformar o México e especialmente Tampico num lugar seguro para os investimentos americanos no petróleo em 1914 Ajudei a tornar Haiti e Cuba lugares decentes para que os rapazes do National City Bank pudessem recolher os proventos Ajudei a purificar a Nicarágua para o estabelecimento bancário internacional dos irmãos Brown em 1909 a 1912 tornei esclarecida a República de São Domingos para que os investimentos americanos na cana-de-açúcar pudessem ser protegidos em 1916 Ajudei a endireitar as Honduras para que as companhias americanas de exploração de frutas estivessem à vontade em 1903 Na China em 1927 ajudei a fazer com que a Standard Oil prosseguisse seu caminho sem ser molestado Durante esses anos eu tinha como diziam os rapazes de qualquer bando reunido num quarto dos fundos uma boa mamata era recompensado com honros medalhas promoções agora que olho para trás sinto que poderia ter dado alguns conselhos para o Al Capone o máximo que ele fazia era controlar a malandragem em três cidades nós os fuzileiros operamos em três continentes além da Nicarágua Cuba Filipinas Porto Rico Iguan os Estados Unidos possuem e controlam o Havaí Samoa Panamá São Domingos Haiti Alasca e as Ilhas Virgens em alguns desses lugares temos tido dificuldades como por exemplo na Nicarágua onde tanto os nativos como os fuzileiros dos Estados Unidos foram mortos em pequenas guerras em outros países que não estão mencionados na lista acima os capitalistas americanos fizeram suas conquistas com pouca dificuldade ou sem dificuldade nenhuma a técnica mais moderna dos imperialistas de invadir um país fraco sem fanfarras sem trombetas foi empregada com muito sucesso esses países tornaram-se entre aspas esferas de influência dos Estados Unidos por meio da penetração silenciosa mas positiva do excesso de capital e deveria entre aspas a bandeira acompanhar o dólar se os capitalistas americanos conseguem o controle de um país por meio de sua participação em estradas de ferro minas extensões de terra e etc e se um George Washington desse país organiza um exército para libertar os nascidos nessa terra do jugo capitalista americano é certo os Estados Unidos enviarem fuzileiros para proteger as propriedades de seus negociantes? essa questão era violentamente debatida mas não solucionada era uma questão que surgia às vezes sem conta porque depois da primeira guerra mundial a economia dos Estados Unidos estava em tal condição que os capitalistas como também os de outros países decidiram ser necessário ter o controle da matéria-prima do mundo ter o controle de mercados para o excesso de produção ter o controle de oportunidades para investimentos lucrativos o excesso de capital em 1900 calculava-se que os Estados Unidos dispunham de 86 bilhões de dólares em 1929 calculava-se em 361 bilhões o período que ia desde a guerra civil até 1900 foi de grande expansão mas a expansão de 1900 a 1929 foi tão grande tão tremenda que fez parecer que nos anos anteriores o país estivesse estagnado por exemplo analisemos esses dados que mostram a porcentagem de lucros em valores arrecadados pela manufatura de algumas indústrias principais entre 1899 e 1927 produtos químicos e etc 239% couro e derivados 321% produtos textos e derivados 449% produtos alimentícios 551% máquinas 562% papel e impressão 614% aço e derivados 780% transporte e equipamentos 969% esses são os dados relativos a apenas algumas indústrias selecionadas na manufatura como conjunto essas informações também são reveladoras esse levantamento de 1899 em 1914 refere-se às fábricas com exceção dos artigos feitos à mão e similares cujos produtos eram avaliados em menos de 500 dólares em 1929 fábricas cujos produtos eram avaliados em mais de 5 mil dólares na passagem do século os Estados Unidos já estavam liderando a manufatura em todo o mundo 29 anos depois nenhum outro país sequer o seguia de muito perto e não foi só na manufatura que os Estados Unidos conseguiram as outras especialidades também os 300 anos que medearam entre os primeiros esforços de colonização em 1929 foram anos de expansão econômica anos em que houve um aumento crescente na quantidade de produtos e de serviços oferecidos ao povo do país o levantamento constante do nível de vida alcançou o ponto máximo em 1920 década de prosperidade nunca igualada a América dos começos do século 17 era muito diferente da América dos tempos auros de 1929 aquilo que havia sido uma região inóspita habitada apenas pelos selvagens e animais brávios tinha se transformado no país mais rico do mundo a transformação que se passou durante esses 300 anos foi um êxito tão completo que se fosse escrita a sua história entusiasmaria o antigo escritor de romances sensacionais e ele provavelmente daria a sua história o título de desfarrapado a endinheirado até a próxima a próxima um as Amém. 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 Amém.